Fala galera, beleza? Aqui é o Big, você vem do Big Tech, seu qual é a tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do Elefone C1 Max, o novo faybot da Elefone, então bora para o vídeo. O C1 Max é fabricado pela Elefone e conta com um download de 7.0 de fábrica, vai ser lançado dia 22 de abril de 2017. Ele conta com uma tela de 6 polegadas de resolução 720p com a tecnologia IPS com nenhuma proteção e um DPI de 245. Ele é equipado com processador MT6737 da MediaTek com 4 núcleos de 1.3 GHz e a GPU Mali T720. Possui duas câmeras traseiras fabricadas pela própria Elefone, sendo um sensor de 13MP e um sensor de 5MP auxiliar. E a frontal também é fabricada pelo telefone e também tem 5MP. As traseiras conseguem gravar a 1080p a 30fps. Ele possui 2GB de RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 32GB expansíveis até 64GB. Na parte de conectividade ele tem uma baia híbrida contando com dois chips ou um chip e um cartão SD para expandir a memória. Possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS, 4G e entrada USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores ele possui o biométrico logo abaixo das câmeras, o de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro e o sensor de luz. A bateria fabricada pela Elefone conta com 2.800 mAh com 12 horas de navegação 4G no tempo estimado. Seu design conta com botões físicos e a construção em metal, o alto-falante na parte de baixo e o peso de 228g. Ele custa R$ 400 no link da descrição. E quais são os prós dele? Primeiramente, o baixo custo é apenas R$ 400 no Faibot de 6 polegadas com duas câmeras. O logo é duas câmeras também, se você quer um celular com duas câmeras e Faibot, é um bom investimento. E a 6 polegadas com o Android 7.0, ok? Já viu que o Android 7.0 é de fábrica, você não precisa atualizar, não tem atualização nem OTAN, nem OTG, nada. Apenas pegar, ligar e já vai estar no Android 7.0 para você. Quais são os contas dele? Bem, primeiramente o processador poderia ser equipado com octa-core, óbvio que poderia, daria mais desempenho ao smartphone, mas como ele é baixo custo, dá até para entender. A expansão SD de 64GB, vai que você tem um cartão de 128GB que hoje em dia está ficando comum, você não poderia usar nesse celular, mas é um ponto neutro porque 64GB é um exagero para a grande maioria. E a tela de 720p, que poderia ser uma tela Full HD com certeza, mas ele está em um DPI bom ou 240GB, é um DPI aceitável. Nada mais que isso, não é bom nem ruim, apenas aceitável. Link na descrição se você quiser dar uma olhada. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do smartphone C1 Max e deixe sua opinião aí no card e nos comentários sobre o celular, você compare ele, responde aí no card. Lembrando, link na descrição, e se você curtiu o vídeo, deixe aquele like, se não for inscrito no canal, se inscreva, valeu, falou e até a próxima.